Ao ser questionado sobre a importância da vacina para a varíola dos macacos, Bolsonaro deu risada. E o que fez Bolsonaro rir? Uma piada homofóbica, claro, contada por ele mesmo. Bolsonaro no Cara a Tapa, podcast do Rica Perrone, recebido por um entrevistador trajado com a ingória, a essas alturas, camisa da CBF. Pois é, foi assim que foi a conversa. O Rica é mais merecedor das críticas que o Igor recebeu que o próprio Igor. E o objetivo dele, me parece, era mesmo fazer ali uma conversa. Mais uma conversa e menos que uma entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Entraram no papo das vacinas e rolou assim, pseudociência para cima e para baixo, comeu solta, sem aviso na tela, sem disclaimer ali, cuidado com a informação. O número de mortos de crianças foi de 0,01. E se você pegar esse percentual dos mortos? Se você pegar esse percentual ainda, você vai ver que é garoto. Que bom, né, presidente? Que as crianças... Você vai ver, garoto, que já tinha comorbidade. Meu Deus do céu. Você vê o que aconteceu durante a pandemia. O cidadão, eu lembro, chegava lá com traumatismo craniano, botava-se em UTI de Covid, porque eu, governo federal, pagava o dobro para UTI Covid do que uma UTI de traumatismo craniano, por exemplo. Um exemplo simples, aí eu posso até me equivocar sobre traumatismo craniano, mas uma outra doença qualquer. E quando a pessoa vinha a falecer, ela tinha lá meia dúzia de comorbidades. O pessoal botava Covid. Tem. Bem, esses números estão sendo analisados pela CGU e nos próximos semanas ou meses ela vai dar um parecer do que aconteceu. Como esse estudo de Harvard agora, de ontem ou de anteontem, falou claramente que no mínimo 28% das pessoas que tiveram o vírus ou com esse remédio para a malária tomou antes com o preventivo, 28% podiam deixar de perder a vida no Brasil. Aproximadamente 200 mil pessoas. O estudo de Harvard. O senhor não vai tomar vacina mesmo, né? Mas eu me vacinei com o vírus. Você vê, por exemplo, o Aguinaldo Timóteo morreu do quê? Não sei. Deus do céu. Foi Covid? E tomou vacina. O Tarcísio Meira. Estou falando de homens conhecidos. Também. Nossa, eu não acredito que esse homem ainda está falando isso imprimente. Ele não morreu, está vivo. O Queiroga. 2022. E estamos aí tentando entrochar a cloroquina goela abaixo da população. Ainda. Ainda. Esse homem tem que ser preso. Muito bem, doutorana. De boa. Não dá para falar. Eu entendo. Mexeu com... Quando a gente fala aqui da má gestão da pandemia, a Ana fica putaça aí por diversas razões. Doutora Ana, veja você. Deu para entender o contexto. Deu para entender o que ele repetiu. E essas alturas a gente sabe, né? Contrariando o comando da campanha, que já sabe que o discurso antivacina não beneficia o Bolsonaro eleitoralmente. Mas pelo jeito ele não está nem aí. Ele realmente continua tocando foda-se. A orientação é para ele evitar esse troço, né? Mas enfim. Está aí, está dado o contexto. A conversa muda de covid para varíola dos macacos. E aí vem o show de horrores que segue. É foda, né? Porque o show de horrores que você acabou de ver é tipo reprise. Você já ouviu aquela merda arada ali um bilhão de vezes. Sacou? Agora vem o inédito. É, doença nova, bobageado, anticiência nova. Olha lá, ó. Fala assim. Ô, sou porco, meu. Já existe há algum tempo. E quem falou sobre qual é o tipo, por exemplo, de pessoas, né, ou o comportamento de pessoas que pode contra o vírus, tem grupo de risco. Quem falou não fui eu. Não, não. Isso é estatístico. Eu não vou polemizar aqui porque eu falei não fui eu. Agora se você falar isso aqui, você vai ser processado. Você fez essa brincadeira com o Igor. Por isso que eu respondi. Olha no fundo dos meus outros. Você vai tomar vacina? Da varíola? Da varíola? Fala aí. Meu filho do céu, que de serviço. Não. Quer dizer, eu não sei que fique uma coisa assim. Não, eu tinha uma coisa aqui. Fala pra cá, pô. Minhas mães têm umas manchas na minha cabeça. Não, não acredito. Sério. Quantas pessoas não vão ficar doentes por causa da irresponsabilidade? E aí eu vou dizer. Não é só de uma pessoa dessa fala aí. Dessas duas pessoas que a gente falou. É, desculpa, Rica. Pô, aí foi foda. Não, aí não dá. Aí foi foda. Aí foi foda. Não dá. Não dá. Aí não dá. Eu gosto do podcast do Rica Perrone. Muitas vezes eu vejo corte. Às vezes eu me interesso pelo corte. Vejo entrevista inteira. Até por obrigação aqui do ofício. Mas, pô, Rica. Isso aí... Eu sei que você não concorda com o que você fez ali. Eu não sei o que levou o cara a fazer aquilo ali. Dá aquela risada, mas pô, aquilo ali... Sei lá. Sei lá. Ana, só quero agregar uma informação antes de ouvir teu comentário, que é o Bolsonaro está falando isso no momento em que tem criança no Brasil. Atenção. Tem criança no Brasil sofrendo com esse troço. Tem criança no Brasil sofrendo com essa doença. Isso aqui, de agora, na Band. Agora, agora, o teu presidente está rindo da doença. Está rindo de quem vai sofrer porque é gay e merece mesmo na cabeça dele. Sacou? Enquanto tem criança sofrendo com esse troço. 10 horas e 23 minutos, a gente gira o nosso noticiário para trazer as notícias da Bahia porque, por lá, uma criança de 2 anos foi infectada pela varíola dos macacos em Salvador. Informação confirmada já pela Secretaria Municipal de Saúde. A repórter Paloma Moraes tem mais detalhes desse caso. Né, Paloma? Bom dia. Isso, Patrícia. Bom dia para você. Bom dia para todos que estão acompanhando. é uma criança de 2 anos que está entre uma das 13 pessoas infectadas pela varíola dos macacos aqui, só em Salvador. Essa informação, como você falou, já foi confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde. Muito bem. Tudo isso para mostrar que a declaração, além de horrível, além de hedionda, além de abjeta, tem o pior timing possível, doutora Ana. O Bolsonaro reforça tudo o que ele fez de errado e criminoso durante a condução da pandemia de Covid-19. Ele reforça a intencionalidade de tudo o que ele fez. Então, todo aquele papinho que vocês vão ouvir muitas vezes, e, aliás, o bolsonarista que está aí ouvindo, já deve ter visto. Muitas vezes não, mas o Bolsonaro trouxe a vacina para o Brasil, ele vacinou as pessoas. Ué, ele não está aí dizendo que é contra a vacina, que vacina não faz nada? É um ou outro. Não dá para ter os dois. Não dá para querer capitalizar em cima daquilo que ele fez porque foi obrigado e querer capitalizar sendo contra também. 2022, mais de 700 mil pessoas mortas. O Bolsonaro continua espalhando notícia falsa sobre vacina de Covid. Continua espalhando notícia falsa de que 700 mil pessoas que morreram era porque tinha comorbidades. Continua espalhando notícia falsa de que criança não pega Covid. Ele continua matando pessoas. E como se não fosse o suficiente, ainda me vem com... Piadinha. Isso não é nem piada quinta série, porque não é a idade que faz a pessoa homofóbica, não. É a falta de caráter mesmo. Vem com essa piadinha. Não vou tomar vacina, porque varíola dos macacos é coisa de... Que coisa ridícula. Coisa ridícula. Isso vai matar pessoas, isso vai fazer muita gente sofrer, isso vai ter, de novo, outro impacto no sistema de saúde. Se você está ouvindo isso, duas coisas. Varíola dos macacos não pega de macaco, tá? Então parem de querer matar macaco que já está rolando isso. E dois, varíola dos macacos ou monkeypox não pega só em quem é homossexual. Isso não existe. Isso não existe. Isso aí é uma invenção desses bandos de idiota que querem usar o teu preconceito para te matar, tá? Porque a hora que você pegar, você não vai querer ir no médico. Você não vai tomar vacina, você não vai querer ir no médico, porque você vai ter vergonha de ter pego. E aí, quando isso acontecer, se pergunte. Por que você foi tão idiota de acreditar nisso? Desculpa, eu tô puta. Não adianta puxar ferro todo dia se na hora que mais importa você joga a tua saúde na mão de um Bolsonaro da vida. Se liga, se liga. Se liga, cuida da tua saúde. Você já viu as feridas que isso dá? Você já viu? Você quer isso pra você? Você quer? Você quer isso pra você, pra sua família? pras pessoas que você ama? Ah, mas elas não vão pegar porque isso é coisa de gay. Vai pegar. Você quer isso pra você, pra sua família? Toma vacina. Assim que possível, toma vacina. Previna. Tá? E para de espalhar notícia falsa. Bom, vamos seguir em frente e... Puta. Vamos ter que falar mais aí sobre o Bolsonaro no Rica Perrone. Só que é outro tópico, tá? Nada a ver mais com pandemia. Eu tô espumando. Eu compreendo, eu compreendo. A Ana... Isso aí não dá pra rir. Isso aí não dá pra rir. Pra você que não sabe, a Ana foi a rainha do lockdown. Fez lockdown seríssimo. Eu não saí daqui. Por quê? Dois anos? Dois anos e tu faria o que fosse necessário pra proteger as pessoas que eu amo. Então... Obrigado.